Música O meio ambiente faz parte de todas, na realidade, de todas as pastas, né? Porque se a gente fala de finanças, fala de meio ambiente, de crescimento, fala de meio ambiente, de emprego, geração de renda, cuidado com a cidade, zeladoria, né? O nosso bem-estar, porque afinal de contas nós estamos numa das cidades mais verticalizadas do Brasil. Então o meio ambiente fala muito do cuidado da natureza e do cuidado um com o outro, que é o caso da poluição sonora, o cuidado e respeito com os equipamentos públicos também. Música Sem dúvida nenhuma, mas o evento de tamanha importância não apenas para a cidade, mas para a região. Vamos tratar hoje, junto às demais autoridades envolvidas e também a população e a advocacia, com relação à nova entrada da cidade de Santos, a nova ponta da praia, então todo o modelo de gestão, contratos e projetos. Então ficamos muito felizes de estar sendo aqui realizado dentro da nossa subseção de Santos, com a participação de toda a sociedade santista e autoridades envolvidas, um evento de tamanha importância não apenas para a nossa cidade e para a nossa região. Claro, como tem que ser a ordem voltando a ser protagonista e tomando à frente os anseios da sociedade, da comunidade e do modo geral. A ponte entre a UAB Santos e a UAB São Paulo é uma união justa, uma união sólida, uma união que vem se consolidando durante esses dez meses, quase onze de gestão. A advocacia vem sofrendo ataques, vem sofrendo bastante, principalmente em relação às prerrogativas. E essa união, ela mostra para a população, para o cidadão, que realmente a gente está aqui para servir, a gente está aqui para mostrar que juntos a gente consegue fazer um trabalho legal. O papel que a gente deve à sociedade, por mais que nós não sejamos os atores envolvidos diretamente, nós indiretamente mantemos essa nossa atitude social, uma atitude democrata. E a gente não é a primeira vez que trabalha com essa governança de trazer todos os atores, de trazer transparência para a sociedade e para os próprios envolvidos, porque muitas vezes nós lidamos com muita burocracia e eu tenho certeza que a informação, o esclarecimento traz mais tranquilidade para os projetos de seguir em diante. A gente quer o desenvolvimento, né? A gente quer. A gente só quer que ele esteja adequado e para isso a gente vem conversar. E aí